Fala, investidor e investadora! Tudo bom com você? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre sub-inscrição de ações, mais especificamente sobre sub-inscrições de fundos imobiliários. Bom, primeiramente, se você não sabe o que é fundo imobiliário, tá passando aqui no card, tá? O vídeo onde eu explico o que é fundos imobiliários. E também, vou deixar passando aqui outro vídeo sobre sete fundamentos que você deve olhar pra saber se o fundo imobiliário é bom ou não, pra poder analisar se esse fundo imobiliário é legal da gente colocar na carteira ou não. Beleza? Então, são dois vídeos aí introdutórios sobre o mundo dos fundos imobiliários pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais específico na sua inscrição. Bom, o que é a sua inscrição? Também tá passando aqui, ó, outro vídeo onde eu explico na prática o que é a sua inscrição e mostro no meu computador eu fazendo uma sua inscrição das ações da CBC, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser mais prático. Então, vamos lá pra casa do meu computador. Bom, galera, tô aqui compartilhando a minha tela com vocês. Estou aqui no site da Rico, tá? Já tô logando pra minha conta aqui da Rico. E a gente vai vir aqui, ó, ações, subscrições. A gente vai vir aqui, ó, qual é a ação, né? Qual é a subscrição que eu tenho direito no momento. Então, carregou aqui, ó, eu tenho subscrições do fundo imobiliário HGLG11 que é um fundo imobiliário de logística. Eu tenho um total aqui de duas cotas, né? Esse fundo que eu consigo me subscrever a um valor de R$155,00. Então, eu deveria ter agora na minha conta R$310,00 pra poder conseguir subscrever com sucesso com essas duas ações. No momento que eu tô gravando esse vídeo, as ações, tá? Do HGLG11, tá? Essas negociadas ali é mais ou menos R$175,00. Então, eu vou conseguir me subscrever com desconto. Eu vou conseguir pagar mais barato na cota, porque eu já sou cotista desse fundo desde dezembro de 2019. Então, eu tenho preferência nas novas emissões de ações desse fundo. Dessa? Então, vamos lá. Vou me subscrever aqui na prática com vocês. Então, é só clicar aqui, ó, subscrever. Eu vou colocar aqui a quantidade, ó. Qual que é a quantidade? E a minha assinatura eletrônica já tá salva aqui, ó. Então, eu vou solicitar duas novas ações. E vai até amanhã, né? Dia 28 de setembro, que na verdade é hoje, né? Vocês estão assistindo esse vídeo aí no dia 28. Eu tô gravando no dia antes, então eu tô gravando na segunda, dia 27. É um valor de R$155,00. Então, vamos clicar aqui, ó, em solicitar a subscrição. Solicitação de subscrição feita com sucesso. Em breve, você receberá um e-mail, uma conformação dos dados do seu pedido de subscrição. Lembre-se, você também precisará ter saldo suficiente em sua conta rico para cobrir o débito previsto para a subscrição. Então, vou voltar aqui, ó. Beleza, é isso aí, galera. É super simples subscrever novas ações. Então, pra você que não sabe, subscrição é quando uma ação, né, uma empresa ou um fundo, ele emite novas cotas. Ou seja, ele quebra o valor da sua empresa em mais pedacinhos e joga esses pedacinhos no valor da empresa pra bolsa de valores. E a gente, que já é cotista do fundo, a gente recebe preferência nessas novas cotas que vão entrar no mercado pra poder comprar primeiro. Assim, a gente compra mais barato. Beleza? Isso aqui é basicamente a subscrição e é super simples da gente poder subscrever aqui. A única atenção que você tem que ter aqui é que você tem que ter o valor lá no salto da sua corretora pra poder fazer a subscrição, beleza? Senão, a subscrição vai voltar, o seu pedido vai ser negado porque você não tem o valor na conta, beleza? É só isso que você tem que se atentar. Então, viu só como é simples fazer subscrição de novas ações? Bom, se você assistiu o último vídeo, né, que eu coloquei sobre subscrições da CVC, eu fiz pela Clear. Por quê? Eu invisto em ações pela Clear, porque tem taxa zero, e fundos imobiliários eu invisto pela Rico, porque também tem taxa zero pra fundo imobiliário. Ah, Fernando, mas a Clear também tem taxa zero pra fundo imobiliário? Sim, mas eu comecei investindo em fundos imobiliários, né? E quando eu comecei a investir há alguns anos atrás, eu comecei a assistir por causa do Primo Rico, né? Então, a minha primeira corretora ali em renda variável foi a Rico, aí depois eu descobri a Clear, aí eu migrei tudo pra Clear. Então, eu tenho outros fundos imobiliários que eu invisto pela Clear também. E também eu invisto em renda fixa através da Easy Invest, onde eu deixo minha reserva de emergência lá. Beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, deixe seu like, se inscreve no canal, e se você quer se aprofundar ainda mais sobre o mundo dos investimentos, pra você que é um investidor iniciante, ou pra você que nem é investidor e ainda tá pensando sobre isso, é book totalmente gratuito pra você entender melhor sobre investimento, beleza? Eu sou Fernando Carvalho, não se esqueça de conferir os vídeos que eu deixei passando aqui, vai te ajudar muito. E acesse também as nossas playlists aí no canal pra ajudar você como investidor. Esse é o nosso canal Bolsa em Ação, valeu!